O nosso Viva Bem está de aniversário. São 20 anos no ar. E nesta semana nós vamos falar sobre o poder de influenciar o nosso cérebro com a psicóloga Rosalia Schwartz. Recorde, relembre, alimente quimicamente o seu cérebro com boas lembranças. O cérebro recupera uma porcentagem daquela sensação e isso é saudável. O que a psicologia vinha falando de uma forma puramente teórica, tem realmente comprovação neurocientífica. Série 20 anos, segunda às 5h30 da tarde e sábados às 8h30 da manhã.